os cara fica chorando, os cara de PC vou começar jogando teclado em mouse vai tirando o ralo agora que a gente tem que sair do braço leo todo cara que joga no PC chora pra R2 PL2, eu sempre falo errado todo cara que joga no PC chora pra R2, só que vocês sempre ganham da gente mano, mas vocês são muito bons é só isso que a gente é bom não, tem gente suave, suave, suave agora ele vai aqui foi mal nossa que cagada eu vou tentar jogar de PC agora eu vou esperar o leo como tu pediu pra parar não nada, eu pedi pra parar de spawnar L2 beleza agora eu dei